Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bonju Às vezes não parece meu rostinho, mas sou eu que canto essas versões Então quer algum pedido? Pode deixar aqui nos comentários Se inscreva no canal, deixa aquele like Beijinhos, fica agora com a versão Então fui pra Nova York Com licor em minha boca Ele subiu no meu corpo E com um beijo ganhei Há uma tempestade chegando Há uma tempestade chegando E há uma tempestade Sou uma viagem, caso de uma noite Não pertenço à cidade e homem nenhum Sou a violência nas gotas de chuva Sou um furacão Sou um furacão Sou um furacão Então fui até o Brooklyn Onde comprei LSD E eu me encontrei Lembrando De me manter longe de você Há uma tempestade chegando Há uma tempestade chegando E há uma tempestade Sou uma viagem, caso de uma noite Não pertenço à cidade e homem nenhum Sou a violência nas gotas de chuva Sou um furacão Sou uma viagem, caso de uma noite Não pertenço à cidade e homem nenhum Sou a violência nas gotas de chuva Sou um furacão 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 Obrigado.